Programa do Urbão Notícias e Informações na internet hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nós estamos na reunião do Patriota aqui do Ceará e com a presença do pré-candidato, Cabo Daciolo, reunido. Você mesmo citou na sua fala que depois do Rio de Janeiro, depois de Brasília, o Estado do Ceará, você sentiu essa força, essa fé? Com certeza. Eu particularmente quero agradecer as intercessões, as orações do povo do Ceará. Tenho um carinho muito grande com o Ceará e eu visualizei que o Patriota no Ceará tem uma grande família, num propósito de transformação e de mudança. Nós temos nomes aqui no Estado do Ceará do prefeito do município de Eusebio, que é o Asilon Gonçalves, o deputado estadual Bruno Gonçalves, que são pessoas de frente do partido, que tem na sua tomada de trabalho o ser humano, a família. Isso te fortalece na tua caminhada? Olha, na verdade, um dos fatores de eu ter vindo para o Patriota é justamente que o time Patriota, a família Patriota, coloque em primeiro lugar a família tradicional brasileira. Isso, para mim, é de extrema importância e coloca Deus na frente, Jesus Cristo, independente de religião. Um dos líderes do partido, o deputado estadual Bruno Gonçalves, falou da alegria do partido em ter um candidato à presidência da República. Um grande abraço, Rubão, um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo aí pela internet. Presença do nosso pré-candidato a presidente, Cabo Daciolo, que é um homem de fibra, um homem de coragem, que, se Deus quiser, vai ter a firmeza para andar todos os municípios do nosso país, todas as capitais, distribuindo sempre uma palavra de otimismo, uma palavra de família, de segurança, de amor, porque eu acho que é disso que o povo brasileiro precisa. De algum candidato que pare de falar besteira, que pare de falar sobre ilusão e fale mais de carinho, de amor para as famílias. A gente precisa renovar o sentimento de paz, de amor dentro das famílias, para que, de dentro de cada casa, a gente saia a sensação de segurança que a gente precisa das ruas. Novos nomes para compor a chapa. É uma expectativa muito grande de fortalecimento do partido aqui, principalmente com os nomes apresentados hoje. É muita felicidade ter o nosso partido no Partido Patriota, o partido de maior credibilidade hoje no mercado. Hoje nós tivemos as filiações de grandes nomes, como Guimarães, ex-prefeito de Aquirais, como Apóstolo Luiz Henrique, que estava sendo cotado por mais de 12 partidos e preferiu a palavra de carinho, de família do Patriota. Tivemos a filiação do Milton, da Mônica, da Ellen, que é candidata ao Miss Ceará. Tivemos do Regis Galego, lá de Calcaia. Enfim, do Alip, que foi vereador de Fortaleza várias vezes. Enfim, inúmeros nomes que se somam a outros grandes nomes que aqui já estão, como o Silvio Nascimento, de Calcaia, como o Pastor Fabiano, lá de Juazeiro do Norte, como nosso amigo Mário Helio, Niso Costa, que é grande representante do transporte alternativo. Enfim, eu creio que, se Deus quiser e for da vontade do povo cearense, o Patriota sai dessa eleição para ser a terceira maior bancada da Assembleia. Nosso ideal aqui é fazer quatro a cinco deputados estaduais e, se Deus quiser, um ou dois federais.